Olá! O programa Está Escrito inicia hoje a série Princípios. Você já se perguntou onde está Deus? Se realmente Ele existe, por que vemos tantas pessoas desamparadas? Por que Deus insiste em permanecer calado diante do caos que é o mundo hoje? Por que permite que cientistas afirmem que tudo surgiu por acaso? Parece que para acreditar em Deus, você tem que dar um pulo no escuro. Se você sente que Deus está longe, então não perca o Está Escrito de hoje. Fernando Iglesias responde a estas e muitas outras perguntas. Ele permaneceu através dos temas. O Livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Ivan havia sonhado muito tempo com poder estudar em Moscou. E o sonho se realizou. Com 20 dias que ele estava morando no quinto andar do prédio da Universidade da Amizade entre os Povos, de repente um terrível incêndio tomou conta de todo o edifício em que ele morava. Em pouco tempo, todo o prédio estava em chamas e ele estava encurralado. O fogo chegou rapidamente e o estudante de 18 anos percebeu que iria ser realmente consumido. E agora? Todos os seus sonhos iriam morrer? Nunca mais voltaria para o Brasil para rever as pessoas a quem ele amava? Mas tinha que haver uma saída. Ele precisava sair daquele incêndio, daquele inferno. Na velocidade com que o fogo se aproximava, a única saída seria pular. Isso mesmo. Ficando ou pulando, poderia morrer. Mas pulando poderia talvez viver. Aquilo seria literalmente dar um pulo no escuro. E foi exatamente assim que Ivan salvou sua vida no dia 24 de novembro de 2003. Você já se sentiu num dilema assim alguma vez? Sentiu sua vida num beco sem saída? Um edifício em chamas? Outro dia um amigo me mostrou esse artigo do jornal Estado de São Paulo. Foi um artigo escrito por Nando Reis, ex-componente do grupo de rock Titãs. Infelizmente não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa impossibilidade muitas vezes faz da minha vida um trajeto silencioso e solitário. Gostaria de dividir com alguém as penúrias e as agruras dessa vida tão complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor quando me vi impotente diante de tantos perigos? Quanto temi pela vida de meus filhos, vindos e criados para desfrutarem a graça deste mundo, mas que como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e nos ameaça. Me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Esse artigo me impressionou demais. Será que Nando Reis é o único a sentir isso? Será que ele é o único ser humano na face da terra que se sente desamparado por um Deus em quem ele nem mesmo consegue acreditar? Ou será que Nando Reis é apenas um representante de uma multidão de gente que olha para a vida e não consegue encontrar Deus? Onde está Deus? Alguém precisa dele? Afinal, será que ele existe mesmo? E se existe, por que deixa com que tantas pessoas se sintam assim desamparadas e outras nem acreditem na sua existência? Por que deixa com que cientistas afirmem que tudo surgiu por acaso e por que insistem em permanecer calado diante do caos que o mundo é hoje? Houve uma época na história do mundo em que Deus não era questionado E por mais contraditório que pareça, aquela não foi uma época melhor para se viver É que era proibido questionar a existência de Deus Isso porque os poderosos manipulavam a fé dos mais simples E tudo em nome de Deus Aliás, em nome de Jesus se fazia coisas que se o próprio Jesus visse ia ficar corado de vergonha Mas de repente alguém resolveu falar contra Deus Desafiar a autoridade existente E fez isso em nome da ciência Charles Darwin foi o homem que decidiu fazer guerra contra Deus E o mais incrível é que a impressão que a gente tem é de que ele venceu Deve ter sido muito difícil ser cristão no século XIX em 1860, quando Darwin surgiu com a teoria da seleção natural E aí? Como ficaram a religião e a Bíblia nessa época? Esse Deus criador em quem se acreditou por milênios Parecia não passar de fábula E o pior é que a guerra intelectual contra Deus só estava começando Veio agora o século XX Surgiram os poderosos pensadores Os intelectuais como Marx como Marx, Sartre e todos os outros Eles apresentaram tantos questionamentos inteligentes contra a existência de Deus Que o mundo intelectual chegou a ter certeza de que Deus estava morrendo Os pensadores declararam O homem não precisa de Deus Nessa época ter fé em Deus passou a ser coisa de gente ignorante De um lado, gente muito inteligente da época gritava para o mundo que o homem não sente nenhuma necessidade de Deus De outro lado, religiosos, fanáticos e ignorantes afirmavam As coisas de Deus só se aceitam pela fé Ora, mas será que se existisse mesmo um Deus assim Tão inteligente, sábio, capaz de criar o universo Ele exigiria que seus filhos aceitassem tudo Sem nenhuma explicação, apenas pela fé? Será que para buscar a Deus é preciso dar um pulo no escuro? Alguma coisa muito importante estava sendo esquecida Fundamental Era o fato de que se Deus existisse mesmo e fosse poderoso Então ele não precisaria de quem o defendesse O tempo iria mostrar se o homem necessita ou não de Deus O mundo da filosofia estava em guerra De um lado, a sabedoria humana dizia O homem não precisa de Deus Os relacionamentos, as realizações profissionais, pessoais E a busca do conhecimento podem completá-lo Do outro lado, a sabedoria de Deus dizia O homem necessita de Deus Ele foi criado para se relacionar com o seu Criador E se estiver separado dele, terá sempre um vazio interior Uma busca interminável de Deus Do século XX chegamos hoje ao XXI E que verdade terá o tempo descoberto hoje? Eu estava lendo um artigo Numa dessas revistas científicas Essas cujos redatores não creem em Deus e desafiam a Bíblia E sabe o que ela dizia? No século XX, Nietzsche, Marx, Freud, Sartre e outros Chegaram a apostar na morte de Deus e no início de uma era da razão Não é preciso ser um especialista para saber que esse triunfo não se concretizou Ao contrário, o que se observa até hoje é uma valorização da fé Inclusive entre os cientistas como Simon Morris Ao longo da história, a relação do homem com o sagrado tem se mostrado um traço extremamente persistente Diz Oswaldo de Acoia Júnior, professor de história da filosofia moderna e contemporânea Da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp Nos regimes socialistas em que a religião era proibida As pessoas substituíam a fé por uma ideologia Um século se passou, a ciência cresceu, o conhecimento se multiplicou E o homem continua sentindo necessidade de Deus Aliás, você se lembra do artigo de Nando Reis? Aquele que eu citei no início do programa Você sabe qual era o título do artigo? Porém, sinto a sua falta Não dá para negar que cada um de nós vive esse sentimento assim Tão contraditório que o Nando Reis vive Por um lado, é tão difícil a gente acreditar em Deus E por outro, sentimos tanta falta dele como do alimento E vamos vivendo a vida com um sentimento de vazio interminável Dentro da nossa alma Por que esse vazio está ali? Ainda outro dia, no meio dos meus estudos Enquanto eu lia um livro Descobri uma citação muito importante Alguns estudos científicos recentes Feitos por neurocientistas Neurocientistas são os que estudam o funcionamento do cérebro humano Esses estudos mostram que no cérebro humano Existe uma pequena estrutura em forma de amêndoa Chamada amígdala Onde se localiza a experiência religiosa É por isso que o neurocientista Dr. Juan Joseph Conclui nos seus estudos o seguinte A habilidade de ter experiências religiosas Tem uma base neuroanatômica Tudo bem, essa não é toda a resposta Mas você não acha que isso faz muito sentido? Isso até ajuda a gente a entender como Pessoas que não acreditam em Deus Sentem a falta dele E às vezes brigam, brigam ou se zangam com ele Quando eu li, me lembrei imediatamente da pergunta Por que esse vazio está ali? E percebi que a ciência havia acabado De me dar uma resposta Se existe em meu cérebro um lugarzinho Separado para Deus Enquanto ele não for preenchido por Deus Eu vou continuar sentindo esse vazio É como se Deus fosse uma necessidade fisiológica Mas eu precisava de mais Se sentimos um vazio na alma Quem sabe a psicologia poderia Explicar para mim Por que eu sinto tanta necessidade de Deus Foi então que Num estudo que eu encontrei Um estudo maravilhoso realizado pelo doutor Larry Crabb Ele é PhD em psicologia clínica Pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos Desde 1970 E os seus estudos demonstravam o seguinte Todos os seres humanos Temos três tipos de anseios ou necessidades Primeiro, necessidades casuais Ou necessidades de coisas Sejam elas vitais ou supérfluas Por exemplo, necessidade de água De um suco gostoso De dinheiro, de bens materiais De prazeres, realização profissional Arte, música Esportes Essas coisas Segundo, necessidades críticas São as necessidades que nós sentimos De coisas que só o relacionamento humano pode dar Por exemplo, necessidade de sermos amados E respeitados por outros seres humanos Como pelo cônjuge Por nossos filhos, amigos, etc Terceiro, necessidades cruciais São as nossas necessidades de nos relacionarmos com Deus Um ser forte, amoroso Superior ao ser humano Que lhe atribua tarefas e capacidade para realizá-las As pessoas que não procuram relacionamento com Deus Poderão realizar-se de muitas maneiras Com dinheiro, coisas, pessoas Mas continuarão com seu vazio interior Porque o vazio de Deus Continuará lá no centro da sua alma Quero contar pra você uma história real Mas vou usar nomes fictícios Bethânia era uma jovem adolescente muito bonita Sonhava em ser rica Pensava que o dinheiro compraria toda a felicidade com que sonhava Cresceu e saiu feito louca Em sua busca desenfreada Pelo que ela achava que era felicidade Casou-se muitas vezes Procurou nos casamentos Saciar suas necessidades De coisas, de pessoas, de tudo Mas como sempre faltava alguma coisa Vinha então uma nova tentativa Pulava de relacionamento em relacionamento Mas nada preenchia a sua vida vazia Foi exatamente a essa altura Que aconteceu algo Que marcou a vida dela pra sempre Você gostaria de saber o que aconteceu? Em primeiro lugar Seria bom nós nos situarmos quanto ao tempo e lugar Bethânia viveu por volta do ano 28 da nossa era Nos dias de Jesus Como eu disse O nome é fictício Porque na Bíblia ela é chamada apenas De a mulher samaritana Na sua época As mulheres não se divorciavam como hoje Por isso após ter se casado cinco vezes E agora estar morando com o sexto homem de sua vida Ela começou a ser duramente discriminada Tinha fama de prostituta Ficou tão mal afamada Que não era aceita pelas outras mulheres Nem mesmo para as atividades do dia a dia Como lavar roupas Buscar água no poço Era um daqueles dias muito quentes Como sempre Bethânia esperou que as mulheres voltassem do poço Evitando encontrar-se com elas E foi no horário mais quente do dia Enquanto andava ia pensando na vida Fazia uma retrospectiva de tudo E vez por outra Suspirava Será que existia uma solução para a sua vida? Se sim Quando encontraria? Ao chegar ao poço Vê de longe um judeu Sentado à beira do poço Um judeu por ali Como? Isso era loucura Afinal os judeus detestavam os samaritanos E vice-versa Era preconceito à flor da pele Pensou em não ir? Mas raciocinou Preciso de água Um judeu nunca vai rebaixar se falar comigo Sou mulher e samaritana O que ela não sabia É que Jesus havia ido ali especialmente Para se encontrar com ela Talvez você não tenha se dado conta ainda Mas de alguma forma Jesus está sempre marcando encontros com você Ele tenta fazer você acordar de diversas maneiras Às vezes no meio de uma viagem Num lugar distante Enquanto você está pensando E suspirando pelas ruas Outras vezes através da pergunta De uma simples criança De algo que você leu na Bíblia Justo você que nunca abre a Bíblia Mas abriu naquele dia Porque Deus precisava falar com você De alguma maneira Então o inesperado aconteceu Jesus falou com ela Essa foi só a primeira De uma série de surpresas Era tudo muito improvável De acontecer Primeiro Um judeu Num poço samaritano Segundo Ele humilha-se a ponto de falar com ela Terceiro Humilha-se ainda mais E pede a ela um pouco d'água Quarto De repente O judeu Que nem tinha balde Ofereceu a ela água Veja como ele diz Está em João No capítulo 4 No verso 10 Se você soubesse quem é O que te pede Dá-me água Tu lhe pedirias E ele lhe daria água viva Aquele homem Tinha alguma coisa especial Ele devia ser No mínimo Um profeta O jeito dele falar Os seus modos De repente O Senhor diz Lá no verso 13 Quem beber dessa água Voltará a ter sede Aquele porém Que beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Porque nele Se fará uma fonte Ajorrar para a vida eterna Quando Jesus percebeu O que estava acontecendo Com ela Foi no fundo da alma E revelou-se Pedindo que ela desse Um pulo no escuro João 4 25 e 26 Diz o seguinte Eu sei Respondeu a mulher Que há de vir o Messias Chamado Cristo Quando ele vier Nos anunciará Todas as coisas Disse-lhe Jesus Eu sou O que falo contigo O que Jesus pediu Era um pulo no escuro? Não Era um pulo Ela não estava no escuro Jesus estava ali Se revelando a ela Mostrando a saída Sabe de uma coisa? O mundo é um edifício Incendiado de filosofias humanas Até certo momento Ainda parece que O mais seguro É a gente ficar no prédio Esperando o incêndio Ser apagado Mas aos poucos Conforme o tempo Vai passando Aí você entende Que o edifício Do mundo Vai pegar fogo Até se consumir E consumir por completo Tudo que estiver nele É aí nesse exato momento Quando você precisa decidir Ficar e ser incendiado Ou dar um pulo Será que Deus pede Um pulo no escuro? Às vezes sim Às vezes não Ivan Lá em Moscou Deu um pulo no escuro E nem sempre você vai conseguir Enxergar a Deus Lá embaixo Mas com certeza Vai ouvir a sua voz A voz de um pai Que está lá embaixo Esperando de braços abertos Por você Lembra o que Jesus Disse a Tomé? Bem-aventurado Aquele que não viu E creu Pular sem ver Só ouvindo a voz De Jesus Para dar um pulo No escuro É preciso ter fé Você pode perguntar assim Espera um pouco Mas fé Não é aquela desculpa Tola Que as pessoas dão Quando Dizem que tem que acreditar Nas coisas de Deus Só pela fé Coisas absurdas Para as quais A religião Não tem explicação Não Presta atenção Eu não estou falando Que se você tiver fé E pular Você vai sair voando Pela janela Estou dizendo Que precisa de fé Para pular Para se lançar No desconhecido A fé tem vários estágios Um pulo no escuro É só o primeiro passo Na direção de Jesus É uma fé inicial Suficiente apenas Para pular Não para voar É a ousadia De tentar conhecer a Deus De não temer Ser confundido Com quem é chamado Pejorativamente De crente A briga da minha mãe Comigo sempre foi Como é que você diz Que não gosta de berinjela Se nunca provou Em geral A grande maioria Das pessoas Que dizem Não acreditar em Deus Nunca procuraram A Bíblia Para tentar esclarecer As suas dúvidas Se nos três estágios Da fé O primeiro Se chama Um pulo no escuro Então o segundo A gente poderia chamar De caindo na graça E o terceiro Aprendendo a voar Sem asas Quer saber o que aconteceu Com a Betânia A Bíblia diz Quanto a mulher Deixou o seu balde E foi a cidade E disse aqueles homens Vim de ver de um homem Que me disse Tudo quanto tenho feito Será este Porventura o Cristo Ela largou o seu balde E entregou-se a Deus Vamos Vamos Largue agora o seu balde De tentativas frustradas De preencher esse seu vazio de alma Dê um pulo nos braços de Deus Mesmo que tudo pareça escuro Eu acredito Na criação do mundo inteiro Eu acredito Que o milagre é verdadeiro E acredito que alguém Tão criativo como ninguém Um dia concebeu Imaginou E tudo se fez Eu acredito Na lei do amor E no perdão Eu acredito Que não passamos Por aqui em vão Creio que assim Existe céu Coberto ainda Por um véu Que um dia Irá surgir E aparecer E vai ser Eu acredito Eu acredito Em ti Meu Senhor Creio nas tuas Verdades Senhor Não há ninguém Como tu No universo O teu poder É sobre mim Eu te peço Em minha vida Senhor Eu imploro Sejas o único Deus Que adoro Sejas somente O teu soberano Sejas pra sempre A quem rendo glória Eu acredito Eu acredito Que há poder Na tua palavra Eu acredito Viver sem Deus É apostar em nada Eu acredito Que a fé É necessária Pra revelar Que é possível Ver E enxergar O invisível Eu acredito Eu acredito Eu acredito Em ti Meu Senhor Creio nas tuas Verdades Senhor Não há ninguém Como tu No universo O teu poder É sobre mim Eu te peço Eu adoro A quem eu consigo Tocar Quando oro A quem eu um dia Entreguei Minha vida Aquele que Sara As minhas Feridas Com minha voz Ó Senhor Eu te louvo Eu sou feliz Pois pertenço A teu povo Tu és o rei De poder Soberano Eu sou teu servo Te sinto E te amo Deus já caminhou Muito tempo Atrás de você Só você E Deus Sabem disso Você sabe Que caminhou Por lugares Distantes Difíceis E até hostis Ao Senhor Mas você também Sabe Que mesmo ali Deus não saiu Do seu lado Num só instante Porque nos momentos De maior rebeldia Você ainda Ouvia Aquela voz Lá no fundo Era a voz Do Senhor Chamando Pacientemente Como um pai amoroso Ele esperou Os seus momentos De descrença Esperou Quando você Se achava Mais sábio Do que Deus E esperou Até quando você O substituiu Por coisas E por outras pessoas Agora Agora não Agora é o momento De você tomar Uma atitude Uma decisão Não deixe Que o fogo Da dúvida Consuma de uma vez Com a sua fé Não deixe o Senhor Ficar esperando Por você Mais uma vez Aí mesmo Onde você está Esse é o momento Diga ao Senhor Senhor A minha fé É pequena Mas Mas eu creio Eu quero Crer Me dá mais fé Eu me lanço Em teus braços Vamos agora Conversar com ele Ele quer ouvir você Senhor Por favor Ouça essa voz Que agora Lá no íntimo Do seu ser Diz Senhor Eu sinto um vazio Não sei de onde ele vem Tentei já preencher De tantas maneiras Mas ele ainda está ali Agora eu ouço A sua palavra Senhor Enquanto eu ouço Alguma coisa Fala ao meu coração É por acaso A sua voz Senhor Se for Me responde Me responde Senhor E eu quero responder Ao Senhor Ó Senhor Aceita essa vida Esse coração Enquanto eles Enquanto eles Dão um pulo No escuro Enquanto eles Saltam para os seus braços Ó Senhor Toma essas vidas E essas mãos E ajuda-os A olhar para o Senhor E vê-lo Ver os seus olhos Com os olhos da fé Permanece com eles A cada dia Com cada um de nós Em nome de Jesus Amém Como você viu No programa de hoje A Bíblia É a revelação Da palavra de Deus Nela está a história De um Deus pessoal Que quer falar com você Que está sempre perto de você Mas você deve estar pensando aí Como vou ler a Bíblia Se ela é tão complicada Eu leio E não entendo nada Por isso criamos A revista Princípios Um guia De 23 lições Cheios de ilustrações E exemplos práticos Que vão lhe ajudar A estudar a Bíblia De uma maneira Simples E objetiva Ao final de cada assunto Existe um espaço Interativo Onde você pode Tirar suas dúvidas A revista Princípios É um presente Do Está Escrito Para você Totalmente grátis Você pode agora mesmo Fazer contato conosco Através do telefone E-mail Ou caixa postal E solicitar A sua revista Princípios E você ainda Pode contar Com o plantão De dúvidas Do programa Está Escrito Uma equipe Preparada Só para atender Você Faça contato Conosco Você gostaria De acreditar mais? Gostaria de ter Mais fé? Eu vou estar esperando Por você aqui E até lá Não se esqueça Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus A quem eu me inclino E de joelhos adoro A quem eu consigo Tocar quando oro A quem eu um dia Entreguei minha vida Aquele que sara As minhas feridas Com minha voz Senhor Eu sou o Senhor Eu te louvo Eu sou feliz Pois pertenço A teu povo Tu és o rei De poder soberano Eu sou teu servo Te sirvo e te amo Não se esqueça Eu sou teu servo